João da Costa repercutiu a colisão entre dois trens da linha centro do metrô do Recife Segundo o vereador, mais de 60 pessoas ficaram feridas no acidente que foi o primeiro na história do transporte na cidade O que está acontecendo é uma iniciativa de sucatear o metrô para que a população se revolte contra os serviços e ache que será natural vender o serviço de transporte público que na maioria das cidades do mundo são operados por empresas sob controle público porque na maioria delas são transportes subsidiados em várias cidades europeias, em vários lugares que a gente conhece O transporte público de massa, no caso específico do metrô precisa de ser subsídio para garantir a mobilidade das pessoas nos grandes centros urbanos Então, o nosso repúdio a essa situação vamos exigir providências dos responsáveis pela administração do metrô porque a população do Recife não pode ficar sendo colocada em risco todo dia a sua vida num transporte que é fundamental para a sua mobilidade Obrigado! 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 Obrigado!